Decepcionada. Sim, é assim que eu estou. Sim? Alane. Primeiro eu vou falar da Alane, depois eu vou falar do resto. Sim? O que é isso? Não posso. Meu quadril tem que estar alinhado. Não importa se minha perna vai a 45 graus. Fonde. Isso, isso é técnica. Sim? Ah, e agora atrás. Fonde. Isso, só que você está, olha onde está sua perna, olha onde está seu ombro. Sua perna tem que estar atrás do seu ombro. Ah, isso aqui é um arabesque. Sim? Sentiu essa torção? Não há. E quando você está fazendo o developê, você está puxando o passei, developê. Eu não gosto, eu quero do cupê. Fonde, developê. Isso, leva lá para trás de você. Para trás de você, para trás. Torce, vai, 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 vai. É aí. Sim? Quando você sente essa pressão aqui, olha, na polpa do bumbum e nas costas, é porque está certo. Quando essa perna vem para cá, olha, você só vai se assustir as costas, não é? Então você tem que buscar essa sensação na polpa do bumbum. Sim? Ok. Sim? Ok. Sim? Ok. Sim? Ok. Sim? Ok. Sim? Ok.